Salve Marotation! Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e arrebenta o dedo no like, rapaziada. Lembrando também, Black Friday, lá na CB Skate Shop. Então fique ligado no site para adquirir vários produtos lá na promo, com o cupom WBLACK, vai ser irado. Lá também tem esses trucks, né? Da Stronger. Então, rapaziada, a gente já tirou nossos trucks aqui, original, e botou os trucks falsos no skate. E o vídeo de hoje vai ser 100 flips com o truck falso. Deixe nos comentários aí se vai aguentar ou não, ou vai quebrar ou vai entortar, o que vai acontecer com esses trucks aqui. Olha só, mano, a grossura do truck. Então chega de enrolação, vamos direto para o vídeo. Vai, 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 vai o truque pra o banco. Olha como é que tá ficando estreito. Cara, já tá ficando impossível de mandar um, ó, olha a folga, tá ficando impossível de mandar um flip, cara, ó, por que que acontece isso? Se vocês comparar aqui, ó, o truck original, né, vocês vão ver que é borracha aqui, ó, uma borrachinha, né, ela é de borracha mesmo, ó, o truck da Stronger, ela é de borracha, vocês vão ver que é plástico, plástico seco puro, mano, então o truck não adianta apertar que ele vai, tá dois minutos, vai tá frouxo assim de novo, ó, eu não sei se esse truck vai aguentar os 100 flip, mas vamos aí, né, vamos ver o que vai ser, eu vou dar mais, vou dar uma apertada nele, né, vou apertar os truck, deixar bem apertadinho pra ver se vai aí, vamos ver. Ó, agora já deu uma firmada, mas mesmo assim ainda tá... Fica, por que o skate tá pesado cara lá pra você ver. Fica, não. Ficou. Ficou. Ficou? Ficou. Ficou. Ficou,olo. Ficou. É o rolamento É, é o rolamento não faz barulho Tá tudo frouxo de novo Eu apertei ele aqui Mano, o flip tá saindo um pouco feio Por causa que Por causa Esse truck, cara Ele não tem Como o truck original tem a borrachinha Tu vira pra um lado, vira pra outro Esse aqui tu pisa, ele não vai por causa que é plástico Ele não tem estabilidade, sabe Fica ruim de mandar truck de feio Pensa, mas é muito ruim Nossa, mano, esse skate tá pesado, mano Olha esse truck, mano Olha aí Tá tudo frouxo Oh, cara Deixa eu ver Mano Por isso que tava pesado, mano Olha aqui Arregaçou Cara Como é que Vocês tão conseguindo ver na filmagem Dá de ver Olha Se liga Entortou, mano Uh, cara Não dá mais de andar, louco Por isso que o skate tá pesado O cara dá 50 baladas O skate não vai, mano Eu achei que era o truck frouxo Porque olha só, rapaziada Ele se afrouxa sozinho, sabe Esse truck, se eu fizer assim Ele sai, ó Ó, ele vai saindo, ó Olha só Ó Cara, é Como tirar um truck sem Sem a A chavezinha Quer ver? Vai sair Vamos ver Isso que é só isso Imagina Mandando truck Olha só E ele foi entortando Olha aí Olha, vai Só foi o xento, cara Que louco É, rapaziada Não dá mais de fazer nada Eu quero andar Vamos ver como é que Vamos matar Mano Vocês não tem noção Tão ruim que é, cara Manda pro seu amigo aí, mano Pra ele ver Esse truck torto Lembrando, rapaziada Lá na CB Skate Shop Tá rolando Nosso cupom W Black Lembrando Black Friday Se eu corro lá pra CB Skate Shop E não esqueça, né, mano Deve adquirir umas pecinhas Uns truck original, né Porque senão, ó Eu vou levar, ó Ficar torto, mano Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Marotejo Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri